CELULAR AQUI EM CIMA É, CELULAR NO VIBRA CELULAR AQUI EM CIMA 10 segundos Em 3, 2, 1 Bem-vindos ao DeckCast O podcast que mergulha nos bastidores Das jornadas que moldam os vencedores E nossa convidada de hoje Possui como primeira formação acadêmica A medicina veterinária Mas assim que ela conheceu o CrossFit Se dedicou de corpo e alma a modalidade Hoje é formada em educação física Possui CrossFit Level 1 E é atleta profissional de CrossFit Além de ser um dos grandes nomes da elite feminina Ela também possui parceria com grandes marcas E se aventurou no empreendedorismo do fitness Diretamente da Baixada Santista No episódio de hoje Nós temos a honra de receber Uma verdadeira guerreira dentro das arenas Preparem-se para esse episódio incrível Com ela, Carolina Martinez Akeits Bem-vinda a Keits Tudo bem? Isso aí Muito obrigada pelo convite Fiquei muito feliz É uma honra estar aqui E bora Vamos gravar, vamos gravar Bora, bora, bora Certeza que a resenha vai ser muito boa Vamos falar de CrossFit Vamos falar de competição O TCB está chegando Só que a gente gosta, né? Mas antes de a gente começar Vamos agradecer os nossos patrocinadores, né? Vamos lá, Rafinha Eu tenho uma função aqui nessa mesa Estou com saudade de gravar com vocês Faz tempo, né? Que a gente não... Bem-vinda aqui Obrigada Vamos se divertir bastante aqui Aqui é uma conversa leve, descontraída E a gente vai descobrir um monte de coisa aqui da sua vida Vamos lá, um bichinho aqui Pessoal, ó Cenário Novo Ó o Brave Patrocinadora, parceira nova aí Podcast Estamos com o Rocket Lab Suplementação Gi, eu sempre pergunto pro Gui sobre Rocket Se tem alguma novidade Sempre tem Tem novidades, hein? Tem novidades Você quer contar alguma aí? Estamos fazendo todo um rebranding Então daqui a pouco vocês vão ver Que isso aqui vai estar tudo diferente Uma cor nova, né? Ainda não mostra Uma roupa nova Uma roupa nova Estaremos de roupa nova em breve Rocket sempre tem novidade É E já que a gente está aqui com a Cakes Falamos de TCB Estaremos no TCB Estaremos no TCB E lá a gente já vai estar de roupa nova, não vai? Vai, vai Estou jogando pra você Porque se a gente não tiver Vai, está tudo pronto Laricas Fitness Laricas Fitness Tem presentinho pra você Muito obrigada Você já se deu bem aqui hoje Ela está pra Santos O Deva está comprando ela com Laricas Pedindo pra ela competir com a gente Que ela ganha Laricas Essa estratégia do Deva É antiga Cada prova, gente Laricas E a motivação Brave mandou um dumbbell novo pra gente, né Gui? Cara, hoje Agora chegou o dumbbell, hein? Cara, pra você que não conhece o Dex Tem que vir conhecer A gente tem várias modalidades Que envolvem o Fitness A gente tem funcional de areia O Hyrox E CrossFit O que aconteceu Com as nossas programações aí de aulas? Imagina Três aulas simultâneas no mesmo horário Usando dumbbell, usando querubel O que aconteceu? Ficou sem Ficou sem Temos um telefone E mal pro Thiagão da Brave Ti Chegou o caminhão Chegou o caminhão Dumbbell novo Agora tem dumbbell pra todo mundo Problema resolvido Todas as cargas possíveis É isso É isso Vamos então começar O que que... A primeira pergunta De onde que surgiu o Cakes? Todo mundo pergunta isso É Do nada, né? Eu sempre lembro do bolo Sim É do bolo? Não, não é do bolo É que quando eu fui fazer o Instagram Coloquei C Martínez Já tinha Martínez C Já tinha Farol Martínez Tudo já existia Aí eu virei pra minha prima Tá lá na casa da minha prima Aí eu falei O que que eu coloco? Me ajuda Ela, a gente te chama de Cacá Na família, né? Ou Cakes Não sei É apelido de família Tipo Cakes, vem aqui Aí eu Tá, coloca Cacá não Coloca Cakes Aí tinha disponível E coloquei Foi isso É um nome artístico, né? É um nome artístico Cakes opção E hoje Ah, em todas as arenas A galera fala Cakes, né? Você se importa Se eu mudar meu Instagram Pra Rafael Cakes? Vou ficar feliz Eu vou achar uma honra Você sabe que nessa brincadeira aí O IG, né? O seu tagline do Instagram Isso aí pega muito, né? Eu lembro o Deva Que era Devans, né? Devans, é E tem um monte de gente Que chama o Deva de Devans Até hoje É, porque pega mesmo Eu não vejo Quando falam Carolina Martinez Quem é? Ninguém sabe Ah, Cakes Cakes Aí sabe Aí sabe É muito típico, né? Fica muito típico Tem a Cakes e tem a Carolina Depende de quem você conhece Você tem as duas personalidades Exato Quem tem muita intimidade Pode chamar de Carolina De Carol De Carol, né? E o Cakes Eu lembro de você Quando você treinava lá No seu home box Lá Pandemia Pandemia Acho que foi quando eu te conheci Aí como que surgiu O crossfit Na sua vida Nessa época Você tava ali Tentando acender, né? Eu sempre fui do esporte Desde criança Eu amava Fiz vários esportes E chegou uma época Que eu fui pra academia Aí eu não gostava Tem que ser uma coisa Que você gosta Que você se identifica, né? Pra você ir sempre Aí uma amiga Da veterinária Fazia crossfit Ela se impostava Eu falei Nossa, que legal, né? Ela sobe na corda Ela vira de cabeça pra baixo Que diferente Quero conhecer Aí conheci Fui numa aula Saí tremendo De moto Eu saí da aula Assim Falei Nossa, eu gostei Aí comecei Mas em 2017 Não entendia nada Aí começaram a falar De crossfit games Crossfit games Fiquei Que isso, gente? Aí eu fui ver Sarah A época Antigamente É Aí eu vi na Pode falar Netflix? Eu vi na Netflix É um documentário Nota nós aqui, ó Ó a public Documentário Eu falei Nossa, que legal Aí eu fui entender Que tinha um esporte, né? Que tinha competição Enfim Aí eu fui Começando a entender Me aprofundar A gostar Na pandemia Eu comecei a fazer Eu acho que foi No meio da pandemia Talvez Planilha com Anderon Pra competir E eu não queria parar Aí eu perguntei, né? Quais são seus objetivos Como atleta? Ah, meu objetivo É chegar no TCB E chegou Chegou Deu certo Primeira seletiva Ela já conseguiu Como é que você percebeu Que você tinha esse Eu não percebi Lá no primeiro box Você só foi No primeiro box Você falava Nossa, leva a jeito Eu falei Sério? Não, você leva Foi Tá bom E foi no box Da Vitória Campos também Foi o mesmo box Que a gente começou Ah, a Vitória É 0-13 também É Família 0-13 0-13 tem uma água É O negócio lá tá bom O negócio lá tá bom Muito Aí Nossa, leva a jeito Eu falei Ah, tá bom Só gosta de mim Não falou pra Mas não Aí na pandemia Fui vendo Assim, eu tive Aí eu perdi Eu fui meio mal Assim na última prova Aí eu caí pro quarto lugar Eu falei Tá Então acho que Eu não sou Tão abaixo assim Dá pra Dá pra continuar aqui Aí foi isso Acho que foi Caiu a ficha assim Na seletiva mesmo Que eu tava ali brigando Você pensou Eu acho que isso aqui Eu acho que dá certo, né Se eu treinar um pouquinho mais O Rafa pensa isso às vezes também É que eu Tô puxando mais pro futebol Agora, né Trocou crossfit pro futebol É E o talento lá no futebol Ele também tá Vocês brincam comigo, né A gente tentando Com as copas de CB, né Fiquei em quarto lugar Tá vendo Mas tinha o talento Tinha o talento Quarto lugar ali Me deixaram sonhar Sim, insisti mais um pouquinho Mas eu já fui pra um TCB no Elite, tá Duas vezes Foi em 2015 e 2016? Foi Mas eu fui História é história Eu queria muito ter começado antes Crossfit Ai, ai Tem uma galera que Não conhecia Quem começou antes Você vê que tá até hoje, né Na Você quer viver, né Começou Tá lá Tá no Games Não, e assim Quando eu comecei Era Carol Ou você Eu falei Nossa, que legal Eu quero ser igual Não, mas tem uma Tem uma jornada Até a pessoa tomar coragem De se inscrever numa seletiva Do TCB Eu nunca tive coragem No caso Já treinei Já tive tempo De treinar bem Assim, né Mas nunca Não dá nem coragem Porque quando você olha Às vezes Uma prova de seletiva Que tem um volume De clima Com 100 quilos Já começa Aí você fala assim Cara, não é pra mim, né Aí você já tinha passado De outras competições Já tava num caminho Só da Baixada É mesmo Só da Baixada Ali na área Pior que não Ah não, já tinha Primeiro Mugo Do Mugo É, eu fui no Mugo Aí eu não fazia ringman swap Aí falaram A gente pergunta aí Sobre dificuldades e facilidades De como que foi isso aí Mas fala agora ou depois Conta aí sua história primeiro É, no primeiro Mugo Falaram Não, eu tenho uma Uma vaga no Elite Vai Aí tava Tinha a Pri, Orvat A Débora Aí eu falei Gente Foi tipo 2019 Eu acho Eu não fazia ring Aí eu falei Eu não faço ring Não dá pra eu ir no Elite Não, não vai ter Vai ter Toast Ring Eu falei Não, então tá bom A primeira prova foi Amanda Nossa Começou bem Aí eu fiquei nove minutos Tentando fazer um ringman swap A Nath Saiu bonita na foto Eu abri a mão Na primeira prova Eu fiquei tentando E não ia Aí a Nath Tava Narrando Narrando Ela falou Nossa, eu lembro de você Do Mugo No Mugo Virou história Virou De repente Tá lá PCB Aí é Aí eu me inscrevi Então já descobri que o ring Era uma dificuldade Era No começo É Aí O que mais Meu antebraço é fraco Eu vim do judô Mas é legless Você sentiu na prova Do Keroubel Desse ano Eu dei azar Meu Keroubel tava Todo enferrujado Aí já Entrei nervosa Aí começou a doer Mais que o normal Eu falei Ferrou Aí eu fiquei nervosa E atrapalhou tudo Sentiu bem Não foi uma prova boa Não foi boa Mas no boxe eu fiz Cara, eu fui muito bem no boxe No teste Acho que foi mais 150 É uma prova bem de grip É Eu fiz mais 150 no teste E lá no Na arena eu fiz acho que 97 Por aí Foi nossa E também eu tava voltando de dengue É verdade Ah, de verdade Então Tava Nossa Não, foi bem desafiadora A seletiva Essa seletiva E a Copa Sur A Copa Sur tinha uma semana Da dengue Eu lembro Eu tava Sobrevivendo lá Na prova do front squat Com o Toro Chubar E o Double Under A terceira volta Eu virei A Vitor do Preto Eu falei Meu Deus Eu vou desmaiar aqui Mas Tava lá É Guerra é guerra, né Entrou Vai ter que Tem o meu melhor Tem que atrapalhar Com certeza E a experiência também, né Você já tinha ido Copa Sur Foi a primeira também Já O ano 2023 Não Ano passado É, foi 23 Foi o primeiro É, foi o primeiro Mas aí na primeira prova Eu machuquei É Espero que ano que vem Eu classifique Não tenha nada Não tenha dengue Vai classificar Não, vai tudo redondinho Foi tudo aprendizado Espero Pra chegar ano que vem Sem custo ainda Exatamente Vai brigar bem E quais são Seus pontos fortes aí Que você julga Acho que ciclo de barra É muito bom Porque meu PR De snatch Por exemplo É 80 quilos No TCB Foi com 155 É 3 repetições Era complex Não Era wall ball E Wall ball 30 wall balls E snatch Era Algumas repetições Era Eu faço Tipo 155 3 repetições Sem escutar 155 Dá 70 quilos 10 quilos A menina sofreram Bastante nessa prova Era um tiro Era Meu ciclo de barro Acho bom Corda Double under Crossover Pra mim é muito Tranquilo Carde tá em dia Eu amo burpee Cardio Corrida não gosta Tem que gostar Tem que gostar Tô aprendendo Natação eu amo Desde criança Fácil Caissara É verdade É um diferencial Né Natação Poucos atletas A gente tava falando agora Que bem provável Que no TCB tenha Natação Eu gosto muito Vai tá em casa Como é que tá a expectativa Aí pra esse TCB Tem especialistas Né Jéssica Giovanna Era da seleção mineira De natação A Jéssica é Estreante Né Primeira vez Primeira vez Eu acho que sim É Ela era Nadadora Ela vem crescendo Bastante aí também Então eu sei que ela vai Nessa prova Assim Tem nem o que falar Mas assim Espero dar um trabalhinho Nessa prova O resto Ficar no bolinho ali Ficar Pra depois de buscar Tá legal É Ótimo É isso Você teve uma Evolução rápida Né Na modalidade Assim Pensando que Às vezes as pessoas Precisam de muito mais tempo Pra chegar num TCB Né Pra chegar numa Ir bem numa seletiva E pra você Isso aconteceu bem rápido Você acha que isso tem muito a ver também Com a energia que você colocou Durante a pandemia Né Você tinha o seu próprio boxe Em casa Então provavelmente Você conseguia fazer um volume maior De treino Se dedicou muito a isso Acho que você acabou acelerando Um pouco o processo também Né Sim E desde pequena Também fazia vários esportes Então já veio com a carga do esporte Já tem a pré-disposição É E Todo mundo Pandemia Onde eu vou treinar Eu falei Ah não Vou focar aqui Vou aproveitar E eu cheguei Na primeira seletiva Tipo Só de campeonato da baixada Só quero experiência Mas aí Fui vendo E deu super certo Deu bom Despretenciosamente Eu só fui Só fui É Quem tem Assim Quando jogaram a bola No pé do Neymar E ele saiu jogando Tenho certeza que falaram Esse menino tem talento Tem jeito né Quando é pra ser Lagartixa Tem que tomar Prédio Jacaré Jacaré Não tem jeito Pra Fazer acima da média E rotina aqui Sempre que vem atleta aqui A gente sempre fala de rotina Com o box Agora Que eu tinha um box Eu fechei pra focar Em ser atleta Sem o box Era 100% atleta Acordava Treinava Ia pra casa Almoçava Dormia Descansava Voltava Segunda sessão Quando tinha Terceira sessão A noite Com o box Mudou um pouquinho A rotina Porque tinha que ir lá Dar uma olhada Ver os alunos Como é que tá tudo bem Gente Faltava a professora Eu ia dar aula Então era o tempo todo Preocupada com alguma coisa Que podia acontecer Então E a noite Eu sempre ficava lá A noite eu sempre ficava lá No começo das 4 até as 9 E depois das 6 às 9 Então cansa Se dividia lá entre treinos E É Então Esse ano Eu meio que saio um pouquinho Do foco Mas eu falei Gente não dá Era só meu box Então Tudo cai em cima de mim Eu falei Não Legal sempre que você tem um box Super oportunidade Eu agradeci Todo mundo que foi comigo Mas Meu maior sonho É ser atleta Então E você tem a rede social também É Tem que cuidar também Da rede social Seu conteúdo Suas mídias É Que dá um trampo também Também é um trabalho Bastante Bastante Aí eu falei Não gente Legal Quem sabe pro futuro Com alguém O momento agora É focar Foco E qual que é o seu Principal objetivo Como atleta Tem em mente Ah games A gente quis ir todo mundo Sensacional Vai chegar Espera Ela tava falando Nem que seja no Master Ela acabou com o Master Então Eu imaginava Que a Kikis era novinha Queria Mas ela Você tem quantos anos mesmo 32 Eu achei que a Kikis Ela era subentensa Não lembrava Que você tinha 26 E a minha idade É bom né Quando for ficando mais velho Agora eu não vou zoar Por sua conta Mas eu achei que você ainda tinha um bom Um bom caminho Você já vai Ah igual a Vim B Dá pra ficar no Elite ainda Um pouquinho O Pedrinho Ele vai fazer 35 agora Anderon também né Ele tem essa idade O Anderon a gente fez 30 Ah não Ou vai fazer 30 Tá beirando os 30 aí É É que a gente tá tanto tempo Vendo o Anderon Que parece que ele tem 40 já Começou pro nosso E acabou de Anunciamos ele Ontem Nossa atleta Rocket Atleta Rocket aí Acabou de chegar Pra reforçar nosso time Vai ser Ele é incrível né Ele é Eu amo Anderon Como pessoa Foi meu coach É né Ano passado E 22 TCB Você tá agora com o Gui né Com o Gui E aí tá gostando Do trabalho do Gui Tô gostando bastante É bom porque tem a Emily né Então a gente fica Faz um É Treinar junto É Ele tá com a tira muito forte né Tá a Mari A Emily A Luísa Dias Acho que é a Jéssica né A Jéssica e a Giovana É Tem o Marquinhos Tem o Henrique A galera Só fera Só fera O Juninho O Hideki Entrou a Maria Lívia agora A Maria Lívia Que era lá da Do Alberto Do Alberto Tá com uma galera E é legal quando a gente treina junto né Porque um puxa o outro É Você tem ido muito Porque o Gui é lá de IBH né É E você Você demorou um tempo lá Não Só fiquei Mas você ia bastante pra lá né Isso Como é que é pra você treinar Longe do coach assim De não ter ali O olhar diário Muda muito né Você treinar sozinha assim Mas eu já tava acostumada Porque eu era Dunderon Então a gente conversava muito Pro WhatsApp Mandava vídeo Tudo mais Mas eu já tava acostumada A treinar sozinha Mas muda bastante É muito bom Quando eu vou pra lá Quando eu tô com o pessoal Quando eu tô com o Gui Tipo ele dá toque Assim Nossa é verdade Vamos ajustar isso aqui Então muda muito Tá com o coach Muito né É E um dos projetos Vai ficar cada vez mais lá Ainda mais sem o box Então Treinar com o pessoal Vai sobrar um pouco mais de tempo Pra isso né Pra focar nisso E o Gui tá fazendo Um trabalho incrível também Que ele Ele também faz questão De acompanhar a maioria Dos atletas ainda Ele acompanha todo mundo Ele foi Agora pros Estados Unidos Agora já vai pra Vitória Ele vai Ele tá com rodinha no pé Ele não tá parando Todo fim de semana Tem competição né E ele tá acompanhando Todo mundo Ele acompanha Ele foi pra todas as seletivas né Foi Foi Todas Isso é bom né Pra gente Acho que ele só não veio Sorocaba eu acho Que ele até falou né Que ele não ia conseguir Falou pra mim Ah não vou conseguir Sorocaba e tal Acho que ele tinha Uma outra competição E aí ele acabou Não vindo pra cá Mas ele tá fazendo Um trabalho muito legal Parabéns aí pra Todo time Tá dando resultado né É O time tá bem legal E falando em time Acho que você Se a gente tava conversando No off aqui Você é mais chegada No individual Individual É Individual Eu competi no Em times No Brasilian Em 2022 Você já competiu Em time então No Brasilian só Que foi Anderon Pedro E o Yuri O Bruno E a Douto Eu e a Douto Nossa Time fraco A gente ganhou A gente ganhou Acho que é bem scale Sabe o que aconteceu Você joga pro chefão Não tinha ninguém melhor Se a gente for nós Aqui botar o Deva Acho que dá Pra gente Esse time foi legal Mas tem time Que a gente passa raiva Aí eu prefiro individual Então essa é a visão Porque o time É isso Não depende só de você Então se um Não vai bem Você também Vai pagar por isso A consequência é sua É tudo na sua Tá tudo na sua comanda Se errar O erro é seu Mas se também acertar Estou eu Eu prefiro individual A resposta é maior e menor É É Rotina extra treinos De uma atleta Você se dá bem lá Na parte da alimentação Suplementação Sono Tenho problemas com comida Né Tenho problemas Eu sou muito dela Eu já tive anorexia Então é difícil Tipo até hoje É um assunto delicado Eu passei um Um período difícil Agora nesse ano Então a minha rotina Estava muito bagunçada Então esse ano assim Eu sabia que não seria Um ano pra performar Eu só queria estar ali No meio Sobrevivendo E desde o começo do ano Eu já sabia que seria assim Então eu já Pra não me frustrar Eu falei Gente esse ano Eu vou apanhar E ano que vem Eu entro Pra tentar Continuar Como eu era Mas eu Tenho Eu tenho Tenho problemas com alimentação Mas eu tento muito seguir Entendeu Quando eu tô Mais na rotina normal Certo Você vê a diferença Na performance? Sim Com certeza Ela vê né Porque pra quem teve transtorno A relação com a comida Vai ser sempre Por mais que esteja muito melhor A relação com a comida Sempre vai ser muito complicada E o atleta Ele tem um volume maior Ela passa um monte de comida Eu falei Gente Imagina pra ela Olhar Nossa mas é tudo isso Que eu vou ter que comer Açaí à noite E você consegue Como é que assim Em questão de ansiedade Você consegue comer bem Assim em competição Em pré-competição Competição consigo E eu amo Porque né Doce de leite Pode comer mais Eu gosto Mas fora de Tipo dia a dia Rotina Cara Não tem no fome É Programar né Alimentação Deixar tudo prontinho Porque chegar em casa E cozinhar Também é horrível Tem que melhorar Fora isso Você já se prepara Pra acertar ou pra errar né É mas isso tem que colocar assim É parte do seu trabalho né Exato É o trem É o trem É a alimentação Tá ali Dentro do pacote né É E muda muito Isso é muito legal Porque assim Eu já vi Alguns Muitos casos De pessoas que Têm transtorno alimentar E E que teve Os gatilhos né Bem diminuídos mesmo Por justificar Comer muito Por conta da performance Então a pessoa Estar performando bem Era muito mais importante Pra ela Do que Sim O corpo Sim Do que a estética Exato Então o fato dela comer mais E ela entender que isso Melhorava a performance dela A deixava muito mais A deixa muito mais tranquila Sim Pra comer mais E isso diminui muito Inclusive o transtorno Sim A pessoa passa a ter uma relação Muito melhor com a comida Porque ela entende Que a comida é uma parceira Sim É isso aqui que me recupera bem Mas é difícil chegar aí Muito difícil Confiar né Porque essa primeira confiança Não Deixa eu me jogar nisso aqui Eu vou comer Vou fazer o que estão me mandando Quando ela faz isso Ela entende Caramba É pro meu bem isso Olha como eu tô treinando melhor Olha como eu tô recuperando melhor Fiz uma competição comendo bem Olha a diferença Que foi de uma competição Que eu não comia bem Sim Mas até chegar É um caminho muito longo É um caminho né É Tem uma hora mental também né Total Você acreditar É E depois a sua cabeça acreditar Que vai dar certo A gente passa a dar certo Exatamente Você vai quebrando algumas crenças né Acho que a Laura Mas muda muito Muda muito A Laura lá que foi muito legal né Quando ela ganhou o games lá Ela falou assim Ah não tô preocupada com o meu corpo Nem nada disso né Inclusive deu uma polêmica recente agora Eu acho que foi um jornal Terra Ou a UOL Não sei Publicou Ah eu vi Você viu isso aí A mulher mais É que eles erraram na tradução É Colocaram assim A UOL A mulher mais em forma do mundo É E aí colocaram a foto da Laura Horvati É Aí velho A galera No comentário Caraca Forma do que né Começaram Arrebentaram Erraram E aí o Broco foi lá E falou Não gente A tradução tá errada Não é a mulher mais em forma É a mulher Que também poderia ser Mas enfim É a mulher mais bem condicionada Porque ela passou Aí ela explicou Ela passou por uma competição Que teve os testes Mas se você ver mesmo assim A compreensão física dela Não aparenta Mas enfim A questão é Expressar a performance É um corpo que tá sendo funcional Pra o que ela precisa Foi funcional Pra o que ela precisava Então assim Com certeza A alimentação dela Não foi De restrição Não De deixar o corpo seco Com perda de gordura Na verdade a alimentação dela Não é muito diferente Do que outras mulheres Que tem o corpo diferente do dela E que estão no mesmo esporte Também tem É dela né Só que o corpo dela Responde daquela forma Exato Mas você compara Você põe ela do lado Da tia Clara É um corpo totalmente diferente Um do outro Mas a tia Clara Também tá comendo Pra performar Assim como a Laura Sim Só que a Reflete de uma outra forma Por questões genéticas Enfim Tudo mais Já que a gente falou Dessas monstras aí Que vai ter exemplo Pra gente Questão de mentalidade Tudo mais Como é que é a sua Cabeça Pra competição Geralmente o atleta Esse é um dos grandes diferenciais A gente vê muita gente Que treina bem Compete mal Sim Esse é a maioria dos casos E o atleta Atleta mesmo Às vezes ele nem tá treinando Tão bem Chega na competição Ele cresce muito Então assim Aquecimento Como é que é a cakes Você ficar no seu cantinho Como é o seu ritual Você tem que aprender Muito com os campeonatos Então no primeiro campeonato Eu não tinha noção nenhuma Minha cabeça Eu ia bem A mal numa prova Então em 2023 Eu já melhorei muito nisso Porque eu tenho psicóloga Pra assuntos pessoais E também Uma pessoa Que Um psicólogo do esporte Então Já me ajudou muito A melhorar Dentro da arena E O esporte é o Matheus não? Não O Matheus gravou com a gente Não Ele Zespides Não O Matheus Louro Louro Ele é de Santos Ah ele é? Não sabia Ele é Legal Treinador de atletas E empresários É Não sabia Qual que era a pergunta mesmo? Desculpa Como que é Como que você lida com isso? Que você falou Preparação da cabeça Da psicóloga Ah dá Então Na área de aquecimento Eu Todo mundo Não Não todo mundo Mas a maioria fica concentrada Eu odeio a área de aquecimento Eu odeio ficar ali Eu só quero Conversar com alguém Aquecer Tá Fazer Mas eu quero ficar leve Sabe Então eu gosto muito de conversar Nossa Eu não gosto de ficar quieta A Emily Ela chega na área de aquecimento Ali começa a competição É a hora que você vai Para a área de aquecimento Então Mas para mim Começa a competição Quando eu estou formando fila Dez segundos eu estou aqui Super focada Mas na área de aquecimento Eu quero conversar Eu quero descontrair Eu quero dar risada Eu quero fazer palhaçada Eu não quero ficar concentrada Entendeu? Porque eu fico mais nervosa Então É um jeito que assim Aprendi que na área de aquecimento Eu vou descontrair Eu vou aquecer Tá Mas Formou fila Dez segundos Aí eu Me fecho e eu vou Porque se eu ficar A Emily Ela fica muito quieta Muito Eu falo Meu Deus Se eu fizer isso Não dá certo Vai Vai balançar É Não dá certo Cada um tem a sua Tem gente que entra de fone Eu vou ficar muito mais ansiosa Se eu ficar calada Entendeu? Então eu preciso falar Conversar Da risada Sai como Gui? Tá Cara Eu gosto de Estar ligado Acho que até pela minha profissão Assim né Como policial Eu gosto de estar ligado No ambiente Entendeu? Então eu fico vendo O que todo mundo está fazendo Eu vou fazendo O meu aquecimento Mas tipo Eu estou vendo Que o cara está Desenrolando aqui Estou vendo O que o cara está fazendo aqui O outro lá Estou ligado em todo o ambiente Assim Converso Mas eu estou focado Estou fazendo O meu negócio ali Mas eu não fico fechado Nem Tipo Às vezes eu brinco Com alguém também Que é mais brother Um atleta ali Que você já conhece Que tem mais intimidade Tem os outros caras Que também estão na deles Que está de fone Tipo Por exemplo Chiquinho Pô Meu irmão Chiquinho ali Entra bem focado Assim na área de aquecimento Ele vai Puxa uma barra Corre para lá Faz o que A gente nem conversa quase Só vai ali E se cumprimenta Na hora de Mas é muito pessoal De cada um Esse negócio E quando tem um movimento Você não domina Você faz na área de aquecimento Ou não Eu faço bem pouco Porque o ano passado Na final do TCB Tinha rampa E eu tinha feito poucas vezes Aí o Anderon faz Eu falei Não vou fazer Porque se eu errar aqui Lá dentro eu vou errar Aí ele não faz Eu falei Não vou fazer Não vou fazer Aí chegando lá Eu coloquei a mão Era a escada e rampa Eu coloquei na escada Eu caí Eu falei Meu Deus Aí eu voltei e fui Passei Eu falei Graças a Deus Ainda bem que eu não aqueci É Eu acho que dependendo Do que rolar ali no aquecimento Muda né Pode impactar muito Então é isso Até porque Não vai ficar incrível ali Sim Se é um movimento Que você não domina A gente foi agora na seletiva Eu tenho muita dificuldade Com o handstand O óculos O Guilherme falou exatamente isso Falou Dá três passinhos Acabou Só para ativar Só para ativar ali Só inverte de ponta cabeça Foca no snatch lá Vai aquecer o snatch A carga do snatch Mas o handstand Dá três passinhos E acabou Vamos fadigar Tem que gastar O que você tem Para fazer lá dentro Exato Então acho que é melhor Já tem gente Que pensa o contrário né Como é um movimento Que eu tenho dificuldade Então eu tenho que aquecer ele 15 minutos no aquecimento Só fazendo esse movimento Eu olhava as minhas Eu falei Gente por favor Que eu consiga É isso Na verdade nesse momento Talvez seja mais importante Fazer oração Do que o movimento Eu falo muito Para os meus meninos Aqui Os meus atletas Que a hora do aquecimento Tem gente que se mata né E entra tipo Muito desgastada As vezes o cara Eu vi várias vezes isso O cara põe uma baita carga No aquecimento E chega lá dentro E não consegue fazer Sim Pela fadiga Aí esfria Aí chega lá Meu Eu sempre falo para eles Tem que encontrar o equilíbrio É para você ativar Esquentar seu corpo O aquecimento geral Ficar preparado Mas não é para você Fadigar tudo Pô Muscle up Mas é o ponto hein Você é profissional Já no muscle up Porque tem duas coisas Tem o você aquecer E tem a coisa da sua cabeça Funcionar Num flow Que vai chegar na hora da prova E você vai bem Vamos pensar aqui Às vezes Bater um PR Lá na hora Na arena E aí Será que você tem que Na área de aquecimento Faz umas repetições Bem pesadas Ou sei lá Eu faço carga de segurança Eu chego geralmente Eu não chego na carga Que vai ser a carga De lá de dentro Carga de lá de dentro É 100kg Vamos supor Aqui eu vou abrir Vai ser essa carga Que eu vou fazer lá fora Para sentir como é que está Meu corpo nessa carga Entendeu Eu não vou bater o PR No A carga de segurança É a primeira Porque daí você fez A primeira lá dentro E sua confiança subiu Aí dali E começa o game Entendeu Mas a primeira Que você vai abrir Que geralmente é o seu Sei lá Os 80 85 Você faz lá fora E isso Não vai te desgastar tanto Você não vai ficar buscando Já ali E aumentar E só que você vê Que tem gente Que não O cara já está fazendo A carga lá Que ele vai buscar lá dentro Então assim É tudo bem É de cada um Mas É Desafiante De você chegar lá dentro E você não fazer Então Eu falo É aquecimento Não é cansamento E a competição Começa ali Por que que muita gente Faz isso Porque é aquela catimba Que nem tem no futebol O cara quer mostrar Para você Ali na área de aquecimento Que ele faz Entendeu Que ele fala Eu vou botar 120 lá dentro E ele faz lá Muitas vezes ele não vai Entendeu E as vezes assim Isso que a Cakes faz Que ela fica descontraída Eu sou muito assim também Na área de aquecimento É o meu jeito Eu me só Eu quero mais na área de aquecimento Óbvio eu preciso aquecer Mas na área de aquecimento Eu quero mais trabalhar a minha mente Do que qualquer outra coisa Eu vou aquecer Entrar bem ativada E tudo mais Mas eu preciso Para mim ali O que mais importa É eu entrar com uma mente boa Porque eu não vou melhorar O meu handstand ali Eu provavelmente Não vou aumentar O meu snatch em 20 quilos ali Então assim O que tinha que ser feito Eu já fiz Até chegar ali Então o mais importante É eu trabalhar a minha cabeça ali Entrar com uma mente tranquila Relaxada Então isso De chegar a conversar Para quem também está aberto A isso Que eu respeito também No caso da Emily Se for uma Tem menina que realmente Fica quietinha ali Que é o jeito Quem tiver abertura Eu vou conversar Eu vou trocar ideia Eu vou dar risada Vamos dividir a barra Porque eu quero ficar Com a mente relaxada ali Precisa entrar com a minha cabeça boa E eu acho que às vezes Isso é mais importante Do que ficar batendo pé No aquecimento Cabeça manda né Entrou com a cabeça boa É acabou Se você entrar com a cabeça boa Você vai fazer o negócio Bem ali dentro Eu sei que quando tem a Bruna Barricks É assim que se fala Bruna Bax né Isso A Camarca Eu sei que Ah tem a Camarca também na FFT Eu sei que a gente vai conversar E está tudo certo Na área de aquecimento Você já tem seus brothers No primeiro aquecimento Você já sabe Quem vai ser sua turminha Já No próximo Aí eles já sabiam Onde chegar É Começa a competir A primeira vez Que você vai pra uma competição Dessa Que você olha essa galera Assim Que já é uma galera Que tem nome Você fica meio assim Conforme passa Uma segunda vez Que você vai Uma terceira Que você já ficou Brother da galera É outra coisa Então já é menor Entendeu Mas assim nunca O ambiente competir Ninguém gosta né Ser testado assim É um negócio Desconfortável É uma coisa Você chega na turma E fala Tá achando que você vai falhar No registro É Gigi Lá você vai errar Você sabe né Acertou Foi bonito aqui Mas lá você vai errar Ele fala Ele fala no tomzinho De brincadeira Mas dependendo De quem está recebendo E vai E vai a resenha E é isso Começa a brincadeira ali Mas é muito gostoso né Pra quem Pô Quem gosta de viver Essa vibe Já participou Já viveu né A gente teve agora aqui O Winter Box Showdown né Legal Esse fim de semana Inclusive teve ao vivo aí Inclusive A Gisele Chegou acelerada E não deixou nem a gente Pedir pra galera Se inscrever no canal Então se você está aqui Até agora Curtindo esse episódio Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilha esse vídeo Pra galera Entender aí Como que é a rotina De um atleta De elite né Qual que é a mentalidade Como que funciona Compartilha aí Joga no No grupo do box Que a galera Vai adorar Também estamos lá No Spotify Deixa 5 estrelinhas Mas A gente teve aqui O Winter Box Showdown né E Pô Muito bacana A galera Dos box De São Paulo Interagindo A comunidade Vindo aqui Pô E a galera se conhecendo Sabe Isso é muito legal Participando de tudo isso Então Cara Você até falou Um negócio muito legal No seu Instagram Pô Me lembrou Minha primeira competição De crossfit É Quando eu comecei Crossfit Era tudo dentro Primeiro Caveira Games Foi dentro de um box Não tinha esse negócio De alugar galpão E é muito legal Muito legal É gostoso Era um em um box E o outro Gostou demais Da energia né Foi divertido Um dos grandes responsáveis Que teve essa ideia Desde o começo Desde o ano passado Tá falando isso aí Foi Deu certo né Deu certo E vai ter a segunda etapa Agora né Vai ter a segunda etapa Lá na Sauros né E pô A galera tá super animada Nossa Muito bom Agora o próximo desafio É o TCB Isso Né Qual a expectativa Sobreviver Esse ano ainda é sobreviver Eu vou dar o meu melhor Tô com o pé no chão Tô com o pé no chão ainda Mas assim Tô treinando já melhor A dengue já passou Faz tempo Graças a Deus E minha cabeça Tá mais focada assim Em treino agora Então assim Com certeza é melhor Que a seletiva Eu vou E que a Calpa Sur Mas esse ano Eu sei que não há um ano Que eu vou Tá lá nas cabeças Ano passado você ficou em quarto lugar Quarto lugar No TCB O quarto lugar dói né Dói né Doutor Emily Gabi E a Gabi E eu E a TXA4 Esse ano não tá nem a Doutor Nem a Gabi Elas não tão no TCB Tá só a Emily Tem um lugarzinho lá Tem né Não dá não Você sabe que assim né Às vezes E posso falar Não sei se é isso que ele vai falar Às vezes é justamente Por estar tão leve Que dá certo Né Tão sem expectativa Que aí É aí que dá certo Você fala Velho Eu não tenho nada a perder É Eu tô aqui Eu vou curtir Não treinei tanto esse ano Não consegui me dedicar tanto esse ano Só quero De repente no ano Que você treinou E treinou E fica com aquela pressão Aquela pressão Entra mais pesada Entra mais pesada Se cobrando mais Se cobra mais né Se cobra mais Eu tô leve Eu tô assim Vou me divertir Vou ver o pessoal Vou matar a saudade E eu vou dar o meu melhor Exato Entra a minha realidade Espero que seja Eficiente Você conhece a tua performance Na hora que chegar lá né Na hora que chegar lá Vira leão Atleta Sua profissão Ser atleta Você tá dando a cara Numa das maiores competições Do cenário nacional É importante né Como tudo mesmo Pras marcas De alguma forma Você tá fazendo o seu trabalho Sim Não tem como né Ficar escondida Hoje você tá Vivendo do crossfit mesmo É a sua profissão Você não tá fazendo nada Paralelo Tinha o box Mas agora Voltei a focar Só em treino Esse é um ponto Quando que vira uma chave Na cabeça e fala Cara Tenho um sonho de ser atleta E agora eu vou dedicar pra isso É Eu acho que eu entendi Que eu tinha Que eu podia fazer isso No Na primeira seletiva Que eu participei Em 2022 Por causa Da onde eu fiquei Colocada Então E família Amigos É um negócio Que é estranho né É Eu penso se Eles entendem bem isso Eu virasse hoje Pro meu irmão Meu pai Eu vou Viver do futebol Agora eu vou Viver do futebol Agora eu tô virando Atleta profissional É um negócio que deve Existe um É impactante né Como é que foi a sua história Meu pai jogou futebol Então ele já Entendia como é que era Uma vida de atleta E minha mãe foi namorada De um jogador de futebol Porque eles namoram Desde 17 anos É Então Dentro da minha casa Sempre tive muito apoio Ainda bem Legal E eu sempre tive também Um Instagram assim Com um bom número Então também Me ajudou muito com marcas E etc Então assim Foi mais fácil o caminho Nem todo mundo tem essa sorte E minha família também Tios, primos Agora que eles estão entendendo Um pouquinho mais o crossfit Porque antes Nossa que loucura é essa Agora que eles estão acompanhando Agora que eles estão acompanhando Mais estão gostando Então estão apanhando mais Indo em campeonatos E tudo mais Então assim Sempre tive apoio Dos meus pais Da minha família E eu tive já a sorte De ter um número no Instagram Então facilitou muito as coisas Sim Porque hoje em dia Caminhar junto né Isso que você falou É interessante Porque assim Hoje você Considera importante o atleta Ele trabalhar bem As redes sociais dele Sim, é bem importante Porque eu vejo Que isso é uma dificuldade Principalmente o atleta de crossfit Não é fácil ter apoio E apoio que eu digo assim Não é ganhar duas camisetas Apoio que eu falo De receber um salário da marca A gente sabe que não é toda marca Que quer investir no atleta Sim Porque o atleta nem sempre Ele traz o retorno Que uma blogueira profissional Influenciadora profissional traz O dia inteiro Às vezes a marca prefere Investir numa influenciadora Do que num atleta Sim Pelo retorno Né E então o fato de você Trabalhar bem Em suas redes sociais De certa forma Ser uma blogueira também Que gente Nem tá falando Não é blogueira A gente tá xingando ninguém Quando chama de blogueira É uma profissão E é uma profissão Que tem que ser honrada Isso te ajuda muito A você hoje Conseguir viver do esporte Isso É totalmente redes sociais Então o conselho que você daria Para os atletas Que querem viver do esporte Sejam blogueiros Não liga Porque o amigo vai falar Nossa, tá muito blogueiro Tô mesmo Porque é isso que me ajuda A ganhar dinheiro E atleta Não é sempre que vai ganhar campeonato Então não é sempre Que vai receber lá o cheque Então Trabalhe em rede social Porque a marca Todo mês pelo menos Tem uma garantia ali Do patrocinador Ganhou o campeonato Ótimo Também A marca vai te ver ainda mais Mas rede social É muito importante Hoje em dia É, não tem como De você dissociar A gente teve Diversos episódios aqui Já que a gente falou Sobre isso Já aproveita Seja aí O arroba Deckcast E já passa suas mídias Onde a gente te encontra Principalmente no Instagram É onde eu mais fico É Cakes Martinez Você tinha canal no YouTube Também não, né? Tenho, mas faz muito tempo Que eu não posto De onde que veio A sua audiência Primária Quando você cresceu No Instagram Que você falou Nossa, cresci Acho que foi Em 2017, 2018 Quando eu comecei a fazer crossfit Comecei a postar mais Sobre A evolução, na verdade Eu comecei Nossa, primeiro Butterfly Olha que legal Acho que veio daí Desde 2017 No comecinho do crossfit Até Na pandemia também Veio muita gente Foi Na verdade Antes eu tinha vergonha De postar também Eu não faço nada Eu sou iniciante Aí eu falo Não, posta a sua evolução Vai ser legal Aí eu escutei E comecei a postar E como que você divide O seu tempo hoje Assim, agora eu preciso Me dedicar aqui A fazer uma mídia Para as minhas marcas Agora o horário do treino Ou não Eu divido o meu mês Eu tenho essas marcas Que trabalham comigo Tal dia eu vou postar Uma foto Tal dia um vídeo Aí eu vejo Por exemplo Vai um vídeo de treino Ah, esse treino está legal Tem que postar vídeo Dia 17 Tá, então Vou aproveitar Vou pedir para alguém Do boxe me ajudar A gravar A ideia de ângulo E já edito Já deixo pronto Entendeu? Então Eu meio que programo Um calendário E vou gravando Conforme eu tenho Um treino legal Ou então Sei lá Está sol No domingo Vamos tirar uma foto Para o tênis Na praia Vamos Então programo Faço calendário E eu vou encaixando Fotos e gravações No mês E eu vejo que você é bem criativa Você põe uns vídeos legais Diferentes Não é só me dar lá treinando TikTok me ajuda muito TikTok Vem muitas ideias de lá Eu fico vendo Nossa, gostei Eu vou anotar Mesmo não sendo 22 anos Ela está ligada Tiktok É a tia do tiktok É a fonte do conhecimento Hoje E é legal você até ver De outros nichos Às vezes você vê De um outro nicho Dá para colocar É interessante Ajuda muito Sensato E você Rafa Você está vendo Cara, o que eu faço Eu pego e posto Bem aleatório Eu pego e vejo Que foto que eu tenho Aqui no celular Eu preciso postar Alguma coisa hoje Eu vou e posto E depois de uns Três meses Eu falo Vou postar outra Acho que eu vou postar outra Três meses É o cronograma E agora que tem As pílulas Agora tem as pílulas O famoso aqui Com os pílulas do DuckCast Todo mundo me conhece Os cortes Os cortes Esse daqui ajuda muito Porque o Vini Mestre Vira um conteúdo Isso aqui Os episódios Ajuda demais Sai umas coisas boas Aqui Engraçadas Fica uma hora Aqui conversando Tem que estar aí Alguma coisa Alguma receita de bolo Não tem hora Que sai coisa boa Ok A gente está querendo trazer Aqui já combinando Também faz tempo De tentar trazer o guia Como é que foi Só para a gente Já estar se encaminhando Aqui para o encerramento Uma curiosidade minha Como é que foi Essa sua ida Lá para Essa troca de planilha O que te levou A trabalhar Lá com a FFT Calma Deixa eu pensar Eu Eu Era atleta do Anderon E eu evolui muito Com o Anderon Eu gostava muito Dos treinos Mas Enquanto eu estava Na área Na arena Ele estava aquecendo Então eu sentia muita falta De ter um coach Tipo No primeiro TCB 2022 Ele não competiu Acho que ele teve Alguma lesão Ele não competiu Então ele ficou Como coach E eu Só estava Discutando ele Tipo ele para Eu parava Volto Eu voltava Então eu vi Que eu funcionava Isso é essencial Eu vi que eu funcionava Assim Aí Em 2023 Ele competiu E eu fiquei Conversei com ele Falei Cara eu preciso de alguém Para me ajudar Aí ele falou Fala com o Gu Lemos Eu também já tenho Uma intimidade Ele é do Guarujá Aí eu falei Não tá E eu sentia muita falta Desse contato Desse Faz Para Tantas repetições Coloca tanto Então aí eu cheguei Para ele Falei Anderon Cara Eu amo Sua planilha Eu amo Seus treinos Mas na hora Da arena Eu sinto falta De ter você Ali Porque você me conhece Muito Aí eu Conversei com algumas pessoas Aí o que você acha do Gui Aí eu falei Ah Emily né Legal Atleta Todo mundo Todo mundo conhece Vai muito bem E eu fui para lá Aí eu dei essa oportunidade Eu estou gostando muito Estou crescendo bastante Esse foi o motivo Até no ano passado Eu comentei isso Com o Matheus Céspedes Eu falei Eu acho que fez muita diferença Para a Cakes Ela não ter um direcionamento Durante a competição De coach mesmo Porque o Anderon Estava competindo também Então Exato E a profissão dele É a profissão dele Exato Mas que ele te desse um apoio Não é a mesma coisa Na prova do Legless Era Burp Legless Eu já tenho medo do Legless Aí eu reduzi muito no Burp Perdi Poderia ter acelerado Não impactado Entendeu? Não Só que como o Anderon Não estava lá para gritar E falasse Vai acelera Você consegue Aí eu fiquei Intimidada Eu reduzi Provavelmente Perdi o pole para isso Isso é muito importante A seletiva da Gi Agora também Ela competiu Eu parecia um boneco E a competição Entra olhando para mim Faz três Agora vai Segura Para Vem E vinte e dois Eu só escutava o Anderon Desligava de tudo Vai Para É maravilhoso Porque te tira Também um peso A pressão Uma pressão Estou seguindo uma estratégia Exatamente Só preciso fazer O que estão me mandando E o Gui faz isso Muito bem É o que a gente estava Falando no começo Ele está acompanhando Todo mundo Ele se esforça Então Você está Numa planilha Num programa Onde o coach Ele está ali para isso Ele até desistiu Esse ano Ele também é um baita atleta E ele desistiu De participar Para focar nisso Focar nisso Então Ele vai vir aqui também A gente está organizando A dinâmica Para a gente trazer ele Que ele está fazendo Um trabalho bem legal Agora Agora sim A pergunta que eu sempre gosto De fazer Para os atletas O quanto você acha Que o ambiente Influencia Na sua Hoje Como que é A cake socializando Então assim Amigos Enfim Eventos Baladinha Como que você Contorna isso Para também Poder fazer parte Das coisas Mas ao mesmo tempo Isso não impactar Essa disciplina Na verdade A maioria dos meus amigos São do meio Do crossfit Porque a gente entra No crossfit A gente faz amigos Do crossfit A gente sai Com o pessoal Do crossfit A gente só fala De crossfit A gente casa Com a pessoa Do crossfit Exato Então assim Os amigos Não são de sair Só vamos Vamos sair Vamos no cinema Sábado Domingo não tem treino Então Sábado de manhã Está no box É Entendeu Então assim Todo mundo já entende Família já entende Já tem aniversário Ah eu estou cansado Não quero ir Deixa eu dormir Por favor Sabe Todo mundo entende Bem E o ambiente Influencia muito Porque você está No ambiente de Vamos sair Vamos para a balada Não dá Não dá para ser assim É Tem que fazer uma escolha E se você for Ah tenho muitos amigos Que querem ir para a balada Gente desculpa Tem que entender Que eu não vou Não é a minha presença Na balada Que vai mudar Minha amizade com você Então Sim Você tem que entender Também o que você quer Eu respeito O que você quer Qual é o seu sonho Você vai para a balada Vai influenciar no seu sonho Então Não adianta É que as vezes as pessoas Elas acham Que elas estão fazendo um favor Para você Ah deixa eu salvar ela Dessa vida De tantas amizade Uma vez ou outra Normal Todo mundo vai Mas Todo final de semana Não dá Escolhas né Escolhas Você bebe o cakes ou não? No meu aniversário No ano novo Duas vezes no ano Não gosto É não gosto De ficar bebendo Não dá nada É verdade E para você É um E muda muito no dia seguinte Muda muito Muito Alguns dias inclusive É CrossFit você sente muito isso Eu não gosto Quando você treina Faz questão não Por fã Mas quando você Vai fazer um aulão de sábado Que você virou na Eu lembro daquele seu Murphy lá Na cana No final de 22 Estava mal Estava mal O menino estava mal Estava ruim E eu me dou bem né Porque eu não gosto de cerveja Eu não gosto de vinho Então Tem porque beber muito É Não faz sentido né Não Você tem inspirações hoje Assim Quem são os seus atletas É Dois atletas Ou atletas Anderon Anderon Porque desde Sempre está comigo Então Ele é É o Anderon né Então ganhou Foi a sexta vez que ele ganhou Ou quinta Sexta vez Foi Não tem o que falar É Mulher Eu gosto muito da tia Claire Aqui do Brasil A Emily assim Está crescendo muito Então Então treinar com ela É muito legal Essa oportunidade E Deixa eu ver De fora Eu gosto muito do Noah Eu acho ele muito fofo Fofo né Ele estava aqui inclusive né Eu Ah A Hill Adams também né Que curiosa Ela estava treinando aqui em cima Nossa Eu queria muito No bloco do Emerson Bem pertinho é Gosto muito da Hill Adams também Da Melody O'Brien Saudades É Parou mesmo né Ela foi pro Inclusive Já ouviu falar de Hirox Já Tem curiosidade de fazer Hirox Tem Sabe que a gente vai ter uma competição Eu não gosto de correr Não gosto de correr Mas Tem remo Tem outras coisas Tem Tem Isso já muda tudo Tem Não um KM só Muda Um KM Circulacionadinho É diferente mesmo É diferente Você fica com aquela sensaçãozinha De estar fazendo um odd Entendeu Você vai lá um quilômetro e volta Faz um reminho Se for tipo 10 quilômetros direto Ai Não Que a gente vai ter agora No final do ano Dia 14 e 15 A gente vai ter aqui Dezembro É Se já tiver de férias For fan Naquele momento Fora de temporada Forma uma Ó Ele e o Anderão Seria uma dupla legal hein Aqui que o Anderão É vai ser em dupla Vai ser em dupla Eu gosto A gente dá bem A gente dá bem A gente dá bem A gente dá bem O atleta gosta né Você tá falando que a Mallory Completiu em dupla É exato Vamos em categoria elite Convidados não é Convidados Vai ter os convidados Gosto Já montamos a primeira dupla Já montamos a primeira dupla A corrida tem que fazer junto Não tem jeito Ah falou pra ele correr Mas aí as bases Dá pra ir rachando ali O Anderão corre bem Tem outras coisas Ele Já foi uma dificuldade Tá ótimo Mas ele até falou isso pra gente Tá bem melhor Mas já foi uma dificuldade dele O Anderão É O Anderão que tá correndo 30 quilômetros por semana De base Tá fazendo um volume mais Tá fazendo treino lá do Marco Que veio aqui também O Marco Ferreira E ele faz a planilha O Anderão Tá correndo muito melhor Então vamos pensar Nessa duplinha aí Você chegou a se lesionar já? Sério não Teve que esperar alguma lesão? Não Na verdade uma vez Que eu não fui fazer A aula experimental de Jiu Jitsu Sim Não foi no CrossFit Não foi no CrossFit Só a dengue mesmo então Só a dengue E eu tive um estiramento Lá na Copa Sur Mas nada sério Na primeira prova Por causa do slide Era muito pesado Eu senti Eu falei Mas eu continuei Então tá tudo bem Dá pra você fazer A competição de Jiu Jiu Jitsu Tranquilo Em dezembro é o mês Que eles estão entrando De férias Pra você sair Aquela temaninha sabática É O atleta faz um negócio Diferente O Jiu Jitsu Depois faz o Murphy Entendeu? É Um milhão de Murphy No final do ano Todos os box convidando Pra fazer planilha O último Murphy Que eu fiz Foi em 2019 Faz tempo então É porque não tá na planilha A gente não tá na planilha Vocês do atleta Eles têm essa desculpa Não posso sair Da minha planilha Não posso sair Por que você pôr Murphy Na planilha Agora vamos assim Pra gente já ir pro final Você tem alguma mensagem Tem muitas mulheres Que se inspiram em você Principalmente as mulheres Os homens também Tenho certeza Mas as mulheres Acho que principalmente E muitas mulheres Que querem ser atletas Eu atendo muitas meninas Que tem o sonho De ser atletas De viver do esporte De participar O TCB é uma competição Alvo É um sonho Pra muitos atletas Aqui no Brasil E você Primeira tentativa Já participou Então o que você Deixaria de mensagem Principalmente pra essa galera Vai atrás dos seus sonhos Acredita em você Porque se você não acredita Ninguém vai acreditar E foca no que você quer Vamos sair Não, eu quero Quero chegar no meu sonho Então Mesmo que Por mais distante Que esteja Hoje vai fazer diferença Entendeu? Então Confia em você Foca no que você quer E não liga Porque os outros falam Ah, você nunca vai ser Nunca vai conseguir Só confia E vai E se dedica Porque dedicação Vai te fazer chegar Onde você quiser E é isso Dedicação Essa é a palavra Anotem Anotem o recado Da nossa futura campeã E a Theta Games Ela tá falando Que tá indo leve Vamos ver Depois a gente volta Pra falar mais Sobre isso Emily Estamos na torcida Então pro TCB É Oh Kick A Emily tem A gente também A gente também Tem a torcida Da Emily A gente tem um motivo É que ele patrocina a Emily Entendeu? Ele é patrocinador da Emily Mas a segunda colocação Já tá garantida É sua Pensa num pódio Com a sua inspiração Não vai ser maravilhoso? Ótimo Você é a Emily E a Douto não tá Tem mais que a gente pode colocar Vamos tentar Vamos pensar num pódio Cakes, Emily Cakes, Emily Vivi Ela vai neles? Ela tá neles Ah, legal Torço, torço muito Belo pódio Belo pódio Então, Cakes Segunda ou terceira Tá garantido Mas tá bom Agora eu confio Pra quem tá indo leve Em terceiro lugar Vai tá margem Ótimo Aí a gente pega Esse corte Dela falando Esse ano eu vou leve Eu não tô Terceiro lugar A gente acorda pro pódio Vai ser maravilhoso Vai sair esse take Vai sair esse take Aí todo mundo Vai querer competir leve Agora Maravilhoso Gente, mas é isso Eu passo o arroba da Nutri Ela o quê? Eu passo o arroba da Nutri pra vocês Isso, aí ela dá a dica de quem foi a Nutri Que eu não colocou o doce de leite Maravilhoso No deckcast Obrigado Até o próximo Valeu Obrigada Muito bom Valeu Até o próximo Até o próximo Até o próximo Até o próximo